Oi, gente, tudo bem? Meu marido chegou ainda pouco, a gente foi pegar ele lá no aeroporto e eu consegui filmar tudo dessa vez, foi muito lindo, ele pegou o Pedro, ficou todo feliz. Tô com a cara aqui, gente, porque tem uma luz aqui em casa, no cantinho, um amajur, e eu tô aqui porque senão vai ficar muito escuro. O Pedro tá ali dentro no Moisés dormindo e meu marido foi tomar banho. Ele tá mexendo aqui no computador, o computador deu um, sei lá, um piti, uma doideira. De novo, né, eu sou premiada com isso. Meu marido sai, os ratos fazem a festa, o computador fica logo doido. Mas então ele chegou, tá colocando aqui, ó, vê se vocês conseguem ver. Tá carregando aqui, colocando alguma coisa aqui no computador, uma memória, sei lá, doida. E aí eu vou conseguir editar, porque o programa de editar não tava funcionando do computador, por isso que eu tô sem postar os vídeos, então eu tô postando direto pelo celular. E esse aqui vai ser mais um que eu vou postar direto pelo celular. Espero que chegue direitinho aí pra vocês. Então eu só tô falando aqui pra poder dar um update do que tá acontecendo. Em breve eu vou conseguir editar os vídeos que eu tenho filmado pra poder postar. Mamãe, filho. Não, mamã, 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 mamã. Mamã, filho, mãezinha, mãezinha. Aqui, chupetinha. Oh, meu Deus, eu tô botando a chupeta na criança até com... Aqui, aqui, aqui. Pronto, mamãe tá aqui, filho. Mamãe tá aqui. Você se assustou, sonhou? Mamãe tá aqui, mamãe. Mamãe tá aqui. Sonhou, gente. Ele tava sonhando. Acorda chorando. Filho, mamãe tá aqui. Ai, que linda. Foi a rica da mãe. Foi a rica da mãe. Não, não quero. Que acolhinho, mamãe vai pegar. Gente, então é isso. Então, daqui a pouco, né, espero voltar em breve com as programações aí do meu canal. Postando os vídeos que eu já tenho. Tenho o vlog do meu aniversário que eu comecei a editar e não consegui porque deu problema aqui. Ainda bem que meu marido chegou hoje. Então é isso, gente. Beijo, fica com Deus e até já, já, né? Com os vídeos aí postados. Coisa rica. Coisa rica. Coisa rica da mãe. Coisa rica da mãe. É isso, gente. Ai, desculpa, 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 gente, desculpa. Tchau. Tchau.